Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Ela quis falar de amor, depois de eu pagar Quis vim falar de futuro, depois de eu gozar Me fez cliente fiel, me levou pro céu Chupou me olhando só pra me voltar Ela é do job, job, e não faz mal pra ninguém Não é pra quem quer, é pra quem pode Ah, como eu amo as minas do job, job, job Que ela é do job, job, e não faz mal pra ninguém Não é pra quem quer, é pra quem pode Ah, como eu amo as minas do job, job, job Faz tempo que não fala de amor, de acordo com a vida que leva No dinheiro a mina se apegou, só fala que pegou se tem mil na mão dela Mas tomei no techo na saída da balada, cinco da manhã ela tava sem as amiga E não teve jeito, joguei no banco de trinta, sabe? Que foi vapo e depois veio com papo de querer em mim se apegar Quis tentar me iludir, que eu fique pra no final cobrar, sabe? Que foi vapo e depois veio com papo de querer em mim se apegar Quis tentar me iludir, haha, tá ligado? Que ela é do job, job, e não faz mal pra ninguém Não é pra quem quer, é pra quem pode A comeu, mas me não é do job, job, job Que ela é do job, job, e não faz mal pra ninguém Não é pra quem quer, é pra quem pode A comeu, mas me não é do job, job, job Que ela é do job, job, e não faz mal pra ninguém Não é pra quem quer, é pra quem pode A comeu, mas me não é do job, job, job A comeu, mas me não é do job, job, job A comeu, mas me não é do job, job A comeu, mas me não é do job, job